Agradecer a vocês por vir aqui trazer esse tão importante que é o Banco do Povo aqui para a nossa cidade. Tenho certeza que vai ser muito útil e muito para a sociedade, para os comércios, para as pequenas empresas, para os pequenos comerciantes, para todos que fazem parte aqui da nossa cidade, São Patrício. Eu tenho certeza que é bem-vindo e agradecer ao nosso governador pela parceria, pelo companheirismo, por tudo que tem feito aqui para a nossa cidade. Agora liberou para nós aqui esse milhão de reais, tenho certeza que vai ser muito útil para a nossa cidade. Então, inclusive, agora terminou o projeto e vamos começar a obra aí, que é o recopiamento da cidade, e agora recebendo o Banco do Povo, melhor ainda, né, Camila? Então, tenho certeza que vai ser muito útil para a nossa cidade.